Eu nasci no Rio de Janeiro, na rua, no bairro Bucatete, na rua Ferreira Atena, em 1911, 8, no dia 11 de outubro. Eu saí do cartório porque eu usava um chapéuzinho pouco quando trabalhava em obra. E começaram a me chamar de cartório porque o chapéu era para o conhecimento no cabelo. Então eu usava aquela cartolinha, um chapéu pouco. Pensaram no Jânio Cartola, a cartola pegou a pílula. Eu já gravei até agora quatro editores, mas nunca consegui gravar um disco eu mesmo, cantando tudo que é meu. E consegui agora, aos 65 anos, por intermédio do Pelão, o Marcos Pereira. De mim, deve tirar a minha música do Chico Alves. Depois, Mário Reis, Carlinhos Danda, Gilberto Alves, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, Perlin, pegando todo mundo. Mário Reis, Carlinhos Danda, Gilberto Alves. 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 Legenda por Sônia Ruberti